Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que atendi E na vida a gente tem que entender Que nasci pra sofrer, enquanto o outro ri Hum, 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 hum Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razões para viver Vê na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Você é mais do que sei É mais do que pensei É como eu esperava Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razões para viver Vê na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar A cor do mar A cor do mar Legenda Adriana Zanotto